30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Isso vai ser divertido. 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 Você é a pirada aqui! Agora você me vê? Agora não vê mais! Tchau! O aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu o armador. 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 Seja um pouco mais perto. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu o armador. Seja um pouco mais perto. Sua equipe destruiu o armador. 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 O armador. O armador. O armador. O armador. Agora você me vê. Agora não vê mal. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu o armador. O que é isso? 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 Tchau. 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 Tchau.